Mas agora, ó, quero falar pra vocês do nosso quadro Saúde e Vida, como toda terça-feira, que a partir de agora nós vamos contar com o oferecimento do Instituto Iluminari. Esse instituto que surgiu com o objetivo de ser um espaço que trouxesse autocuidado, educação, né? E pra conhecer mais sobre esse novo parceiro, nós estamos recebendo a odontóloga e delas a Dora Jéssica Cardoso, que já trabalha há algum tempo na área da odontologia, né, e estética facial, como agora ela vem trazendo a junção de grandes profissionais que estão ao lado dela pra complementar. Não é à toa que virou um instituto. Vamos agora pra nossa vinheta do ar. Boa tarde, sejam bem-vindas, na verdade, porque ela tá aqui não sozinha, tá com a princesa Mavi, que tá no forninho já há quantos meses? Sete meses. Tá pertinho. Tá muito perto. Coisa boa. Deus no comando. E olha, vamos falar aqui porque a gente viu as imagens da inauguração, a gente viu o sucesso que foi, reuniu um público grandioso e que as pessoas se despertaram também, quem ainda não conhecia, aquela curiosidade, nossa, já conhecia a Dora Jéssica e agora ficou ainda melhor. Então o que já era bom ficou melhor, né? Sim, porque agora a gente tem uma equipe multiprofissional, não só dentistas, como também fisioterapeuta, a Doutora Carol, que você conheceu. Isso. Então, assim, a gente já cuidava do sorriso com excelência, agora já cuidava um pouquinho da harmonização orofacial, né, que era o rosto, cabeça e pescoço e agora nós estamos também com a estética corporal. E é daqui pra frente. Daqui pra frente. Vou convidar o Gaete pra ele sentar ali, né, na sua mesinha do quadro boca a boca, pra ele abrir pra gente o tablet e a gente mostrar algumas opções no Instagram, né, inclusive no Instagram do programa que a gente postou o vídeo da estética corporal. Porque quando eu conheci a Doutora Carol, ela falou pra mim que inclusive vocês lá têm um atendimento que vai até o cliente também em casa, né? Isso. O atendimento domiciliar odontológico. E com a Carol também. Com fisioterapia, pós-cirúrgico, drenagem também, pós-cirúrgicas. Então, paciente acamado, paciente especial, crianças especiais que necessitam de um atendimento domiciliar, a gente leva a iluminária pra vocês. Então aproveita, olha aí as imagens que a gente tá vendo do atendimento odontológico, né? Desde o atendimento mais básico, que a gente sabe que é a limpeza, né, que é importante, a higiene bucal e a gente tem que fazer a cada dois meses, se não me engano, né? É, dois, três meses, cada paciente tem que ser avaliado e verificado qual o período ideal pra tá fazendo o retorno deles. A gente faz todo esse acompanhamento. A estética facial, muita gente procura por as facetas, que é a queridinha. E aí a gente tem todas as versões, o que é que a gente pode destacar para o público? Nós temos três tipos já de estética. Faceta de resina, que ela é feita pela dentista manualmente. Uma faceta de resina impressa, que ela é feita em laboratório, com o mesmo material que é feito em consultório. E as famosas lentes de contato dentais, que estão aí na boca dos famosos, né? Para sempre, né? E realmente transforma, um sorriso bonito, né? Acho que também é uma moldura aí pro nosso rosto. Além também do Botox, né? Que a gente tem que fazer até o preventivo. Ah, pra que você vai fazer? Gente, tem que ter o preventivo, né? Sim, sim. Tô aqui com 34 aninhos, eu acho que o meu Botox tá deixando com carinho. Tá em dia, pois é. Eu tenho muita paciente aos 22 anos, 20 anos, que já iniciam quando percebem que é muito expressiva, que tá começando aquelas marquinhas, elas já procuram a Illuminari pra prevenir essas rugas. E também os pacientes mais velhos, que já tem umas marquinhas, a gente também consegue eliminar, associando a outros tratamentos. Olha só a diferença, e não tem idade, viu gente? Olha a imagem aí. Não tem idade. Tem relação com a luz aí? Com certeza, né? Iluminado, sorriso iluminado, pessoas iluminadas, pessoas que se transformam, né? Olha, isso aí é um paciente especial, né? É, meu maridinho. Ali era antes de casar comigo e depois de casar comigo. Melhorou. Melhorou. E muito, viu? Olha aí, antes de casar comigo, depois eu transformei a vida desse homem, né? Olha aí, tá. Aí, essa aqui é a mulher, viu? Então, realmente iluminou a vida de muita gente. E você que tá em casa, que tem o sonho de realmente, o sorriso, ah, irmã, que tem algo que me incomoda, implante, por exemplo, tem um dente que eu não consegui ainda, tem as facilidades também de pagamento, né? Sim, a gente trabalha com boleto bancário, porque normalmente o tratamento odontológico realmente é um tratamento um pouco mais caro, né? E nunca é só uma coisa, sempre uma coisa puxa a outra. É, principalmente pros pacientes que têm medo. Gente, não tenham medo. Os tratamentos odontológicos hoje são todos com analgesia, anestesia, então assim, podem ir, nós temos lá no luminário um tratamento, assim, bem humanizado pra todos vocês, sem dor e deixando todo mundo lindo por lá. Tá abrindo aí, Gat, o tablet? Quem acessar agora o Instagram do programa vai ver que eu postei esse vídeo e eu queria mostrar ele. Se não abrir, não tem problema que as pessoas podem conferir em casa, acessando aí do seu celular. Eu mostro, né, que eu fui lá, consegui o meu contornozinho da cintura, né? A retenção de líquido foi embora de vez, realmente, com a doutora Carol, mas é uma coisa que eu achei muito importante, né? Que independente de qual for a sua religião, a gente é muito bem acolhida lá e eu recebi uma mensagem, você tem uma caixinha com várias mensagens, onde você escolhe a mensagem e no dia que eu cheguei, Deus quer falar com você e ele realmente tocou, aí o meu coração na hora que eu abri a mensagem, né? Então assim, nunca duvide dos planos de Deus pra você e que ele pode realmente transformar a sua vida. E na hora eu me arrepiei e a partir dali foi só transformação, ó, pra melhor ainda mais. Então assim, é um ambiente iluminado mesmo. Ele usa a gente, ele usa a gente pra às vezes lhe falar alguma coisa que você tá precisando ouvir, uma coisa que você pediu. É uma coisa que você pediu. Então assim, eu peguei vários trechinhos bíblicos e coloquei ali. Então às vezes é Deus botando sua mão pra pegar o bilhete certo pra você. É, além de tudo, por isso que eu falei, a gente é que cuida de dentro pra fora, né? Vamos falar do horário de funcionamento, a localização, a gente tem as imagens aí da nossa matéria, inclusive que foi feita no dia. Ali na, pertinho da Avenida Homero Castelo Branco. Isso, pertinho do Ibama, por trás da Petland, fica na Avenida Senador Joaquim Pires, número 19, 49, salas 2, 3 e em breve a quarta. E o funcionamento é de segunda? Segunda a sábado, de 9 às 13 e a tarde de segunda a sexta, de 15 às 19. Então estende um pouquinho do horário comercial, porque tem muito paciente que trabalha em horário comercial e não consegue ir pro atendimento e a gente tem essa brecha de horário pra poder atender todo mundo. Ó, inclusive falando em atendimento para aparelho ortodôntico, pra quem precisa e procura, inclusive aquele que é invisível, é um método diferenciado, também tá disponível lá no Instituto. Então liga agora mesmo, tá? Agenda um horário com a nossa equipe, fala aí pelo WhatsApp, que as meninas vão ter o maior prazer de te receber. Eu fiz a drenagem, no mesmo dia era pra eu ter feito duas coisas, que era a drenagem e a limpeza de pele. Mas sabe como é a vida corrida, né? De mãe. E aí, enfim. Mas eu vou voltar essa semana pra fazer a limpeza de pele. Vou mostrar o resultado aí pra vocês também. Quero te desejar cada vez mais sucesso. Que Deus ilumine cada vez mais o seu caminho. O seu parque seja altamente iluminado, assim como o seu Instituto, né? Amém. E vamos trazer aí muitos clientes e mostrar cada vez mais resultados. Inclusive, no dia lá teve um mimo especial, Gaete, que as pessoas que estavam presentes no evento você perdeu, viu? Era pra ele ter ido, não foi. Ele fura comigo sempre, né? Foi o seu, o imprevisto. E aí a gente teve lá um valor bacana, onde a pessoa pôde ter aí a oportunidade de se transformar e vem muito mais novidades, né? É, eu quis presentear as pessoas que me prestigiaram, né? E nós também lançamos nesse dia a revista. Não sei se você já viu. Deixa eu mostrar aqui pra quem tá em casa, olha só. Principalmente o conteúdo dela, Mônica. Eu achei muito bacana. Aqui ela é voltada mais pro atendimento realmente odontológico bucal. Mas em breve vai tá saindo de harmonização facial. Olha aí, aqui foi uma apresentação. As informações que tem aí são lindas, né? Aqui a gente tem uma apresentação geral sobre os implantes, os tratamentos de canal. E os profissionais. A odontologia infantil, né? Os profissionais, todos os detalhes, né? Em termos de informação também sobre tratamento, você pode fazer inclusive caseiro, o que que são as facetas, olha só, a quantidade de pasta ideal. Inclusive no convite veio a cura próxica. Eu amo aquela escova, realmente é a melhor do mundo, né? E tô lá com a minha, a minha amarela veio no convite, né? E a gente sempre tá renovando inclusive as nossas escovas, ó. Sim, sim, sim. E aqui são casos de pacientes, olha a prótese também, porque há quem ainda prefira ou precisa realmente da questão da prótese dentária. Então já agenda aí o seu horário. E toda terça-feira a gente vai trazer dicas especiais. Na próxima terça a gente já vai focar em um assunto específico pra que, pra os nossos telespectadores. Obrigada. Sucesso. Volte sempre. Você segue aí as redes sociais.